Oi, oi pessoas! Estamos aqui para mais uma aula. Eu sou a professora Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, tenho os cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-ENEM, uma jaqueta jeans com as mangas pretas em moletom e uma encharpe no tom magenta com rosa. Estamos aqui então para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Deixo aqui para vocês então o Instagram e o e-mail se vocês quiserem entrar em contato, tirar as dúvidas de vocês, deixar um comentário e também o QR Code onde vocês conseguem acompanhar então as aulas que já foram transmitidas de todos os componentes então do nosso pré-ENEM. Nós vamos hoje então para a nossa aula de número 37. Existe triângulo retângulo equilátero? Então nós já vimos as classificações dos triângulos e deixo esse questionamento para vocês ao longo da da aula. Nós vamos esclarecendo um pouco sobre este conteúdo, triângulo retângulo, mas quero que vocês aí se perguntem se existe triângulo retângulo equilátero no final da aula. Então eu respondo para vocês. Então para nós darmos início nós vamos ver então, relembrar um pouco sobre o triângulo retângulo. O triângulo retângulo então é um polígono que possui três lados e três ângulos, sendo que um desses ângulos é reto, então possui exatamente 90 graus. Os outros dois ângulos são agudos, portanto menores do que 90 graus. O maior lado então que é sempre oposto ao ângulo de 90, porque o ângulo de 90 é o maior ângulo, né? Este lado então ele é conhecido como hipotenusa. Então aqui nós temos, né, um triângulo retângulo, um instrumento. Aqui nós visualizamos exatamente o ângulo reto, tá? Seria o nosso ângulo de 90 e dois ângulos agudos. O maior lado oposto ao ângulo de 90 é chamado hipotenusa. Os outros dois lados são chamados catetos seriam os lados que formam o ângulo de 90 graus. Ali na imagem nós temos um instrumento, né, utilizado e ele é então no formato de um triângulo retângulo, tá? Um triângulo que possui este ângulo interno de 90 graus. Nós conseguimos aqui observar as marcações ali das unidades de medida. Nós vamos ver um pouco mais então outros instrumentos e também de fato o nosso triângulo retângulo. Então o triângulo retângulo ele preserva todas as propriedades já conhecidas de um triângulo comum, como o fato de que a soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Como essa soma sempre resulta em 180 e nós já temos um ângulo de 90 graus, então significa que os outros dois ângulos eles somam 90 também. Então podem ser chamados de ângulos complementares. Então temos um ângulo reto, dois ângulos agudos complementares. Aqui eu trouxe para vocês a imagem de um triângulo retângulo, nosso triângulo então ABC. Nós podemos visualizar então o ângulo interno, que seria o ângulo de 90 graus, ele está exatamente aqui sobre o vértice A e nós temos os lados A, B e C, tá? Este é então o nosso triângulo retângulo. Notem aqui que o lado C, este segmento aqui, tá? Ele pode ser chamado ali como altura, ele determina o comprimento da altura. Por quê? Porque ele é perpendicular à base. Lembram que nós temos sempre que a altura é perpendicular à base? E nós sabemos que em um triângulo retângulo, então o segmento perpendicular ali, um dos lados que formam 90, é chamado de altura. O triângulo é o único polígono que não possui diagonal. Aqui eu até comentei com vocês na aula anterior. Já pelo fato de não possuir diagonal, o triângulo ele é considerado muito como uma forma que remete ele à força, à rigidez. Ela não sofre deformações de uma forma tão fácil, tá? Então é muito utilizado em construções. Como o triângulo retângulo possui um ângulo reto, os ângulos do vértice B e C, ali na nossa figura, eles são os ângulos, então, agudos e complementares. Somam, então, 90 graus. Aqui eu pergunto para vocês quem foi Pitágoras. Vocês, com certeza, já viram o teorema de Pitágoras. Mas vocês sabem, de fato, quem foi Pitágoras? Então nós vamos abordar um pouco. O Pitágoras de Samos foi um dos grandes filósofos pré-socráticos e matemáticos da Grécia Antiga. Segundo ele, tudo é número, frase que indica uma explicação para a realidade e tudo que existe no mundo. A ele foi atribuído o uso e a criação dos termos filósofo e matemático. Aqui, então, nós temos a imagem de Pitágoras, rodeado, então, de objetos que representam a matemática, a música e também a astronomia. Segundo Pitágoras, então, os números são a base da vida na Terra. A partir dessa primícia, surge o pitagorismo, ou chamada escola pitagórica, sendo os pitagóricos os seus seguidores, seus alunos, e que seguiam, então, seus pensamentos. Na escola, Pitágoras ministrou aulas nas áreas da matemática, sendo, então, aritmética e também a geometria. Também ministrou aulas de astronomia, música, filosofia, política, religião e moral. Segundo o matemático grego, os números representavam a harmonia e a ordem, ou seja, eram considerados a essência de todas as coisas. Então, por isto, Pitágoras foi chamado de filósofo e matemático, surgindo, então, estes termos. Aqui nós vamos abordar, então, o teorema de Pitágoras, que já é do conhecimento de vocês. Um dos mais importantes teoremas da geometria é, então, o teorema de Pitágoras. E no teorema nós temos o seguinte, que em um triângulo retângulo, então, aquele triângulo que possui um ângulo interno de 90 graus, a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. Aqui nós podemos visualizar na imagem, então, para facilitar, né, justamente a visualização de vocês e a compreensão do teorema. Nós temos um triângulo de lados A, B e C, composto de um ângulo de 90 graus. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui eu trouxe, então, uma questão do Enem, justamente para nós praticarmos este conhecimento, então. A questão diz o seguinte, construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Vem, então, de ouro e dobrar e kami, papel. O origami tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo, por base, então, do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Então, aqui nós temos a representação do papel, papel retangular, os lados, então, de 18 centímetros e 12 centímetros. E aqui foi feita a primeira dobradura. Como nós sabemos, então, que os ângulos internos de um retângulo são ângulos de 90 graus, essa dobradura aqui representa um triângulo retângulo, possui um ângulo interno de 90 graus. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE, então, ao fazer a dobradura, marcamos o ponto E e queremos descobrir este comprimento. As nossas alternativas, então, letra A, 2 raiz de 22 centímetros, letra B, 6 raiz de 3 centímetros, letra C, 12 centímetros, letra D, 6 raiz de 5 centímetros e, por fim, letra E, 12 raiz de 2 centímetros. Aqui, então, eu coloquei a nossa figura. Nós podemos observar, então, novamente, a medida dos lados, a dobradura que foi feita. E aqui, como eu comentei com vocês, essa dobradura, ela remete a um triângulo retângulo, porque possui um ângulo interno de 90 graus. Aqui, eu alinhei a figura só para visualizarmos, então, melhor, já que a nossa primeira aula, trabalhando com o triângulo retângulo, nós sabemos que o ângulo de 90 graus é sempre oposto ao maior lado, chamado hipotenusa. Os outros dois lados recebem os nomes, então, de catetos. Aqui, nós podemos representar, então, que a hipotenusa é A e os catetos são B e C. Posicionei aqui, novamente, na nossa figura e marquei aqui, então, estes segmentos que nós identificamos, A, B e C. Aqui, nós temos que o comprimento aqui de B seria exatamente a largura da nossa folha, de 12 centímetros, então, sabemos que B mede 12. A medida de C, ela foi feita, então, sobre a nossa, a base, né, o comprimento. O comprimento era de 18 centímetros e, após a dobradura, nós ficamos com 12 centímetros ainda na folha. Então, significa que essa medida de C, ela representa, ele, 6 centímetros, né? 18 menos 12. Nós vamos descobrir, então, o valor de A, que seria o nosso segmento, então, AE. Temos o nosso teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A, nós vamos manter, sendo a hipotenusa, e os catetos sendo, então, 12 e 6. Aqui, tá, gente, a ordem, se fosse alternada ali, o resultado chegaria no mesmo, tá? Então, não precisa se preocupar em primeiro vem o 12, depois vem o 6, ou ao contrário. Primeiro passo, então, resolvemos, né, os expoentes 2 ali, então, os termos que estavam sendo elevados ao quadrado. Temos que hipotenusa ao quadrado é igual a 144 mais 36. Ou, ainda, hipotenusa ao quadrado é igual a 180. Aqui, nós devemos nos perguntar, né, qual é o termo que elevado ao quadrado resulta em 180? Porque aqui eu tenho, né, um termo ao quadrado igual a 180. Sempre que nós nos perguntamos o termo que elevado ao quadrado resulta em tanto, significa, então, a raiz quadrada. Nós tínhamos, então, a hipotenusa ao quadrado igual a 180, portanto, a hipotenusa é igual a raiz de 180. Ainda é importante observar que sempre que nós pensamos um termo ao quadrado igual a um valor, esse termo poderia ser positivo ou negativo. Mas, aqui, nós trabalhamos com medidas, então, vamos assumir apenas o resultado positivo. 180 não é uma raiz exata, né? Uma das formas de chegar no valor aproximado daquela raiz e simplificado também é a partir da decomposição em fatores primos. Então, 180 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. O nosso índice da raiz, aqui, que não aparece, né, seria o índice 2, a raiz quadrada, não precisa aparecer o índice. Nosso índice 2, então, nós vamos agrupar os termos semelhantes de 2 em 2 fatores. Então, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado e o 5 permanece aqui sozinho, porque não podemos agrupar. Nós fazemos essa relação, tá, de sempre juntar de acordo com o expoente, porque aí nós podemos simplificar este fator da nossa raiz. Ou ainda podemos pensar o seguinte, 2 ao quadrado é 4 e a raiz de 4 é exata, é 2. Então, simplifico. Raiz de 9 é 3. Então, aqui, 2 vezes 3 e multiplicamos pela raiz de 5, porque este aqui não pode ser simplificado. Então, temos, né, multiplicando os fatores fora da raiz, 6 raiz de 5. Esta é a forma simplificada do radical ali, raiz de 180. Outra forma que eu deixo para vocês é sempre buscarem uma raiz conhecida. 180, nós sabemos que não é uma raiz exata, mas nós podemos buscar uma raiz conhecida. Por exemplo, o 180 dividido por 5 resulta em 36. E 36 é uma raiz que nós já conhecemos, né? Raiz de 36 é 6. Então, chegamos novamente em 6 raiz de 5, tá? Vocês podem utilizar sempre essa noção de buscar e chegar numa raiz que vocês já conhecem. Aqui, então, voltei nas nossas alternativas para marcar a alternativa correta, então. Nós chegamos, então, que o segmento AE é de 6 raiz de 5 centímetros. Então, ali, letra D. Nós vamos ver, então, aqui brevemente o perímetro de um triângulo retângulo. Assim como todas as figuras, né, o perímetro seria a soma do comprimento dos seus lados. Então, no triângulo retângulo, o perímetro seria o comprimento ao redor da figura. Podemos encontrar o perímetro adicionando o comprimento de todos os lados. Então, hipotenusa mais os dois catetos. Podemos determinar também a área de um triângulo retângulo. A área, então, pode ser calculada através das medidas da base e da altura da figura. Em um triângulo qualquer, gente, a área sempre vai ser base vezes altura dividido por 2. E aqui nós vamos aplicar esta fórmula também relacionando os lados do triângulo retângulo. Então, sabemos que ele possui um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos, menores que 90. E nós podemos determinar as alturas em cada um dos lados, né, dos três lados do triângulo. Então, duas dessas alturas, elas vão coincidir com o próprio lado. Aqui eu vou mostrar para vocês, então, eu trouxe este triângulo retângulo. Então, o triângulo ABC, cujo o vértice aqui A forma o ângulo reto. E nós temos também lados, né, A, B e C. Então, novamente, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Aqui eu tracei altura em relação ao lado A, lembrando sempre que a altura é o segmento que forma 90 graus com o lado, com a base que nós estamos considerando. Se a nossa base, então, é o segmento A, a altura é este segmento perpendicular aqui. Nós chamamos, então, a altura de H. Essa seria a primeira altura do nosso triângulo. Aqui nós podemos traçar, então, a altura em relação ao lado B. Para isto, eu tracei uma reta suporte aqui sobre o lado B e tracei o segmento perpendicular a ele. E notem que a altura é o próprio lado ou o próprio cateto C. Aqui eu até posicionei para vocês visualizarem. A base é o segmento B e a altura o segmento C. Agora, se imaginarmos a situação da altura em relação ao lado C, novamente, tracei uma reta suporte e o segmento perpendicular, a altura coincide, então, com o cateto B. Então, teríamos a situação inversa, né? A nossa base é o C e a nossa altura é o segmento B. A partir disso, então, nós temos que a área, tá, gente? Base vezes altura dividido por 2 ou, em um triângulo retângulo, a área é o cateto B vezes o cateto C dividido por 2, tá? Uma das formas de representar e calcular a área conhecendo já as medidas dos catetos. Aqui eu trago para vocês o triângulo retângulo isósceles. Um triângulo retângulo isósceles é um triângulo que possui o ângulo de 90 graus. Aqui na nossa figura nós podemos visualizar o ângulo de 90 graus. E consiste, então, em dois lados de comprimentos iguais. Porque isso que caracteriza o triângulo isósceles, né? Dois lados iguais. Essa definição ainda nos remete, então, a dois ângulos iguais também. Nós sabemos que os dois ângulos agudos somam 90 graus. Portanto, se eles são iguais, é porque cada ângulo possui exatamente 45 graus, tá? Então, todo triângulo retângulo isósceles possui ângulo de 90 graus, dois lados, portanto, dois catetos com mesma medida e dois ângulos internos medindo cada um 45 graus. Aqui, então, identifiquei para vocês a hipotenusa e também os catetos. Os catetos, porque eles têm medidas iguais, né? Nós podemos representar, então, por lado. Temos dois lados iguais. Aqui, então, simplifiquei a nossa escrita. A hipotenusa, nós vamos deixar ainda o A. E os lados eu identifiquei, então, por L. Aqui nós podemos definir, então, perímetro e área para um triângulo retângulo isósceles. Perímetro, então, a soma dos comprimentos dos lados. Então, nós vamos somar a hipotenusa com os dois lados congruentes. Ou ainda, duas vezes a medida do lado, mais a medida da hipotenusa. E nós temos também área para um triângulo retângulo isósceles. Área é base vezes altura, dividido por dois, ou cateto vezes cateto, dividido por dois. Aqui nós identificamos o cateto, então, sendo lado. Então, a área seria lado ao quadrado, dividido por dois. E aí nós temos, então, o triângulo retângulo equilátero, que foi o tema que eu deixei para vocês para a nossa aula de hoje, para vocês irem pensando. E aqui nós temos a resposta dessa questãozinha que eu deixei em aberto para vocês. Será que existe um triângulo retângulo equilátero? A definição nós temos, então, aqui no material. Um triângulo equilátero, ele possui todos os lados iguais e, consequentemente, todos os ângulos internos também iguais. E cada um desses ângulos medem exatamente 60 graus. O que torna, então, impossível um triângulo equilátero ser um triângulo retângulo, né? Ter essa classificação. Triângulo retângulo possui sempre um ângulo de 90 graus, enquanto o triângulo equilátero possui três ângulos de 60 graus. O que torna impossível, então, fazer essa classificação. Mas nós podemos ter um triângulo retângulo escaleno, onde possui três lados com medidas diferentes, ou um triângulo retângulo isósceles, como nós vimos agora, que tem dois lados iguais. Mas retângulo equilátero, jamais. Aqui eu deixo para vocês uma citação, então, de Pitágoras. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Então, bem pitagórico, relacionando ali a vida, o universo, com a matemática. Conto com vocês para a próxima aula. Nós vamos praticar, então, vou trazer questões para vocês, para aplicar, então, estes conhecimentos que nós temos e vamos dar continuidade ao estudo da geometria plana. Novamente, aqui, se vocês quiserem tirar dúvidas ou assistir às aulas anteriores, vocês podem mandar mensagem e também ali no QR Code, olhar as aulas já transmitidas. Conto com vocês, então, para a próxima aula. Partiu passar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho